Vamos falar sobre a viscossuplementação, ou infiltração com ácido hialurônico. A infiltração o que é? É um procedimento em que o médico coloca uma substância na articulação do paciente. E o ácido hialurônico é uma substância que é um dos constituintes da cartilagem. Ela serve tanto para lubrificação quanto para alívio da dor nesses pacientes. Vamos demonstrar um pouco aqui como é que funciona. Vamos imaginar aqui um paciente que tem lesão de cartilagem. Esse paciente é um paciente saudável, a cartilagem é um azul, a cartilagem aqui nesse caso é uma cartilagem que está bem saudável. Esse paciente aqui geralmente não tem nem indicação para o ácido hialurônico não. O paciente que tem mais lesão de cartilagem, principalmente esse aqui ou esse, ele já tem uma certa indicação. Caso ele tenha feito alguns tratamentos sem melhora, fez, sei lá, fisioterapia, fez acupuntura, fez medicações condroprotetoras, né? Que são aquelas para cartilagem. Se ele não obteve melhora, uma das indicações é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico também é indicado em pacientes que tem o joelho já com muita artrose, só que por alguma eventualidade eles não podem fazer a cirurgia da prótese. Então imagina esse caso aqui, esse joelho, um paciente que poderia ir para esse tipo de cirurgia, mas por algum motivo de saúde ou outro motivo ou medo mesmo da cirurgia, ele opte por não fazer. Então a gente tem a opção do ácido hialurônico. Aqui já está utilizado, né? Eu já retirei o ácido hialurônico daqui, mas ele vem na seringazinha já pronta. Isso aqui a gente faz no próprio consultório. O paciente deitado, lá na maca de exame, a gente faz uma pequena infiltração, geralmente no bordo lateral do joelho. Imagine que aqui é uma substância que ela é bem viscosa, ela é uma espécie de um óleo. Então além dela causar uma boa lubrificação no joelho, que não tem uma lubrificação tão boa, ela vai ajudar no alívio da dor. Tem algumas marcas que a gente faz uma dose única e outras que a gente faz três doses, geralmente semanais, uma semana após a outra. E às vezes a gente tem que repetir, né? Seis meses a um ano, às vezes tem a necessidade de repetir. Mas tem pacientes que fazem e passam muito tempo sem sentir dor. Não dá nunca pra dizer que o paciente vai ficar sem dor. Isso vai depender muito da lesão do paciente, da idade dele, do peso desse paciente. Então uma série de fatores vão me predispor a dizer se o paciente deve melhorar ou não com esse tipo de infiltração. Aconselho que você vá ao seu médico e veja se realmente vai ter um custo-benefício, já que esse tratamento geralmente não é pago pelos convênios. Ele tem um preço até um pouco salgado, então veja o custo-benefício de fazer ou não. Mas a grande maioria dos pacientes tem uma boa melhora com a infiltração do ácido hialurônico. Você faz no consultório, o paciente já sai andando. Tchau. 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 Tchau.